Muito tempo que a gente não faz isso. Não é verdade? É verdade! Como é que vocês estão aí, hein? Venta a gente. Com o coração apertadinho. Que horror! Bate naquela saudade. Pode ir! Vamos colocar a mão na água contaminada. Então entraria? É normal, entraria! Vai a mão! Ficou mó foda esse caminho, cara. Mas tu não gosta, cara. Foda o caminho. O interessante de uma viagem não é o lugar que você vai, mas o lugar que você percorre pra chegar lá. Que abraço! Não é não? É. É igual a vida. O final não é interessante, não é? Ficou subindo a terra! De novo? É. Vídeos incríveis! E a menina não parava de insistir que queria ir na pedra. O rapaz avisou, porém ela não lhe deu ouvidos. Ai, como é que é o suco? Letícia Gomes estava... Preparada para subir na pedra. Porém não tinha os equipamentos necessários. Deixou sua bolsa de lado, que acabaram de comprar. Para sentar numa pedra. E fazer força com a parte traseira do corpo. Para levantarem aquele braço. O namorado não viu o escorpião descendo da árvore. E atacando. Podemos voltar? Porém, quando ela foi descer. Uma caixa de balanço. Você não viu a foto? Não! Pegou essas fotos. São todas iguais. Eu não acredito que vai descer. Eu acabei de tomar uma pedra. Tu quer uma foto? Gente, eu vou parar o vídeo. Porque a Letícia queria uma foto na pedra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! O que você diz, você é um super-star E não tem medo, a crowd está aqui E as luzes estão aqui E eles querem mostrar Oh, 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 oh So show first, show first, come and take me away Cause I've been standing in this line for like five whole days Me and security ain't getting along I go to the morning And I go downtown Somebody gets a light on And I know This is a long, long Long time coming But I don't know I don't know I don't know I break hope So The best Funny Dianteadera Here's another one Burra, just because É isso aí, gente.